O Museu de Água ao Air Livre, em Argos de Alves, está oficialmente inaugurado. O museu é composto por vários painéis informativos ao longo do Rio Vês, entre a freguesia de Souto e de Vilela, e resulta em um investimento de cerca de 350 mil euros financiados por fundos comunitários. Este museu, portanto, acima de tudo, dizer que o que temos é excelente. E agora vamos acrescentar um bocadinho mais para o tornar magnífico ainda. E porquê? Porque este equilíbrio entre o homem e a natureza foi que permitiu construirmos este rio, que é o Vês, que nasce e desagora o nosso canselho, que é um símbolo muito importante para nós, porque é tão, tão, tão importante que está no nosso nome, faz parte da nossa identidade. No espaço Fluvivez, os visitantes podem também ficar a saber aquilo que conseguem ver num percurso pelas margens e funciona até como uma forma de provocação e de convite a uma descoberta ao vivo da fauna e da flora do Rio Vês. É como se estivéssemos a dizer, olha, pode olhar para isto, olha para as aves, olha para os insetos, olha para as plantas, olha para os monumentos construídos, olha para as fresqueiras, olha para os açudes. Esta capacidade de fazer com que as pessoas, para além de andarem só e se maravilharem com a paisagem, tenham a oportunidade também de ter conhecimento. Este também é um projeto de conhecimento, uma plataforma de conhecimento, em que é possível a gente, sabendo pela forma como ela está sinalizada, mas também podermos com as novas tecnologias entrar nos sites e saber muitíssimo mais sobre o que é que estamos a ver. Nesta inauguração foi ainda assinado um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente que vai permitir a realização de uma obra no Rio Vês para minimizar o risco de cheias e contribuir para a manutenção das margens. O objetivo da autarquia é que este projeto do Museu da Água ao Ar Livre, que é o único no país, ainda se prolongue até à freguesia de Sistelo. Legenda Adriana Zanotto